Salve, nação alvinegra! Estou chegando com mais um vídeo de pré-jogo aqui para o canal GaloTube. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Alencar e eu vou estar passando para você no vídeo de hoje as informações sobre o jogo de amanhã pelo Campeonato Brasileiro Goiás e Atlético no Serra Dourada. Então, você que quer ficar sabendo aí de tudo desse pré-jogo, gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito, deixar o seu like que é muito importante e baixar também o aplicativo OneFootball que é o melhor aplicativo de futebol do mundo, você sabe disso, você que não baixou ainda, aplicativo Muito Leve tem as notícias do Atlético diariamente, inclusive você recebe notificações no seu celular sempre com notícia relevante e apossada aí no OneFootball. É grátis, não paga nada e serve para Android e iOS. Então vale muito a pena baixar. Bora para as notícias! A gente enfrenta o Goiás no Serra Dourada, às 7 horas da noite, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro a gente achou que seria um time reserva, mas por incrível que pareça, o Rodrigo Santana e a comissão técnica deve ir com o que tem de melhor, aguardando apenas detalhes sobre condição física de alguns jogadores deveremos ser poupados, na verdade, o volante Jair, que vem sendo um dos melhores jogadores do Atlético nesses últimos jogos. O Fabio Santos está com um desgaste e eu acho válido esse revezamento até para dar mais ritmo de jogo para o Lucas Hernandes, porque o Fabio Santos não vem fazendo uma boa temporada. O Lucas Hernandes precisa ganhar mais chances, precisa ganhar mais minutagem de jogo para a gente saber, os torcedores principalmente, se ele vai ser a solução da lateral esquerda. Começou meio tímido, é normal, por um jogador que vem de outro país, tem o período de adaptação que é muito difícil, mas essa adaptação só vem com jogos, só vem com minutagem em campo. Outra mudança que pode ter é no ataque, camisa 9 do Atlético, disputam ali para entrar jogando o Alejandro e o Papagai, o Ricardo Oliveira não devem ir para este jogo, será resguardado para o confronto contra o Botafogo a gente está muito mal de atacante e o único que não ganhou uma chance aí que eu quero muito que ele entre é o Rafael Papagai, o jogador que ainda não teve chances como titular no Atlético, entrou pouco e nos últimos jogos que vem entrando ele foi muito bem. De acordo com os últimos treinos aí a gente pode ter a seguinte escalação, não é nada oficial, mas pelo que a gente vem acompanhando os treinamentos do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro, o Galo vai a campo com o goleiro Clayton com o lateral direito Patrick, a zaga deve ser a titular com Igor Rabelo, Heber e o Lucas Hernandes na lateral esquerda na volância, Zé Welleson disputa a vaga com o Ramon Martínez, o Zé Welleson treinou muito bem deve ir a campo como titular amanhã no jogo contra o Goiás, então ficaria ali Zé Welleson, Elias nas pontas Tchará e Otero, como camisa 10 do Vinícius que vem crescendo com a camisa alvinegra e lá na frente disputam o Papagaio e o Alejandro, eu acho que o Alejandro sai na frente aí da disputa com o Papagaio, o Papagaio ficando como opção no segundo tempo. Muito uma vitória do Atlético, o time do Atlético é muito melhor que o do Goiás, mas o que falta sempre aos jogadores é a atitude, então que a atitude que foi mostrada tanto no segundo clássico contra o Cruzeiro, tanto no jogo de ida das oitavas da Sul-Americana contra o Botafogo, que essa atitude esteja amanhã no Serra Dourada, porque o Atlético até tem um grupo coeso, até tem um grupo regular para bom ali, não é nada demais o grupo do Atlético, mas a gente tem condições totais de sair de lá com uma vitória, até porque o time do Goiás, ele até não está tão ruim, igual os candidatos a serem rebaixados, está longe, está ali no meio da tabela, conseguiu até uma boa pontuação antes da parada da Copa e é um time que deu trabalho para alguns clubes grandes do futebol brasileiro, mas sem zebras, eu espero que o Atlético vença e vá com moral elevado para disputar a vaga nas quartas contra o Botafogo no Orto. Lembrando que já tem clássico semana que vem, pessoal, gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários sobre esse provável time que vai a campo, você faria alguma mudança nesse time do Atlético para amanhã? Você gostou aí da opção do Rodrigo Santana e da comissão técnica de entrar com o que tem de melhor? É este o caminho, até porque só temos duas competições, não é mesmo? E outra coisa que eu gostaria que você participasse é a dúvida no ataque, quem você daria chance? Para o Papagaio, para o Alejandro, você colocaria o Ricardo Oliveira, você contrataria outro atacante, que é o desejo de todos, porque a fase dos nossos artilheiros aí é muito complicada, mas eu estou acreditando demais, gostaria que você deixasse um like no vídeo para fortalecer o canal, não se esqueça de se inscrever e comentar aqui embaixo a sua opinião. Não esqueça também de visitar os nossos patrocinadores, todos os parceiros do GaloTube estão aqui na descrição com o link para direcionar, beleza? Então eu volto a qualquer momento após o jogo para falar aí sobre Goiás e Atlético. Tchau. Tchau. Obrigado.